Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Piva Filmmaker, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, ativa o sininho para receber as notificações, que é Piva Filmmaker no YouTube, com o mesmo, com, siga também nas minhas redes sociais, que é Brod do Piva, Cantezane, Facebook, Interesse, Twitter, Instagram. Estou mostrando para vocês um pouquinho da Pramprona, aqui, esquina com a Paulista, meu WhatsApp para avisado é o 1599888735, aqui é a Pramprona, agora são exatamente 5 horas da tarde, mostrando um pouquinho da Pramprona para vocês. Opa! A Drogazil, a Pramprona, faz esquina com a Paulista, essa rua, ela vai dar lá embaixo, esqueci agora o nome da rua, é na rua Estados Unidos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.